Estamos aqui em Juiz de Fora, mais um ano, dando seguimento a um novo ano eletivo da nossa pós-graduação. Esse ano, um ano completamente atípico, no qual não contamos com a presença do fundador e coordenador-geral Claudio Crispi, meu pai. Os acontecimentos são muito recentes, não conseguimos assimilar as coisas ainda, contudo, todos acreditamos que tudo que foi construído aqui é grande demais para ser deixado para trás e acabar. Em comum acordo com os staffs, coordenadores, alunos, nós acreditamos que conseguimos não somente manter a pós, como melhorar cada vez mais. Agradeço aqui, inclusive, todos os professores que acreditam que essa missão é possível. Praticamente todos são ex-alunos, brilhantes cirurgiões, formados nessa instituição, assim como eu também, e sabemos a importância da endoscopia ginecológica em nossas vidas. Agradeço aqui a Suprema, que é a faculdade que nos acolheu há oito anos atrás, que permitiu que esse sonho fosse possível e não somente permitiu, como ajudou a gente a incrementar e melhorar cada vez mais a pós-graduação em endoscopia ginecológica. As empresas parceiras sempre são fundamentais nesse caminhar conjunto, agradecemos também a elas e, principalmente, agradecemos a todos os alunos que seguem confiando no nosso trabalho. Independente dos acontecimentos recentes, eles sabem que nós podemos dar conta desse recado. Eles sabem que a pós tem a qualidade, será mantida a qualidade e será cada vez melhor para eles. Obviamente que, para nos adequarmos à nova realidade, tivemos que fazer algumas mudanças e algumas mudanças deverão ser necessárias daqui para frente. Mas a promessa de que a filosofia que nos foi ensinada pelo Cláudio Crisp, assim como tudo que ele construiu neste legado, isso sempre será mantido com toda qualidade e respeito. Muito obrigado.